Vida de amante Contos dias, pro nosso encontro Da agonia, me deixa tonto Mas quando chegar, nosso momento Sinto seu coração sobe Mas você, você me perde mais Nós vamos outra vez, a conta vai chegar Não quero nem saber Meu bem, eu que mais quero Você é perto de mim, amor Eles são o que não tem fim, amor, amor Amor Mas você, você me perde mais Vamos de ti Eu quero nem saber Meu bem, eu que mais quero Você é perto de mim, amor Eles são o que não tem fim, amor, amor Vida de amante É assim mesmo Perto, distante Há certos Mas vai no vento Chega sangra, estar ao seu lado Sente tocar Outros dias, pro nosso encontro Da agonia, me deixa tonto Mas quando chegar, nosso momento Sinto seu coração sobe Mas você, você me perde mais Nós vamos outra vez, a conta vai chegar Não quero nem saber Não quero nem saber Meu bem, eu que mais quero Você é perto de mim, amor Eles são o que não tem fim, amor, amor Agora a responsabilidade é de você Mais um, você, diga lá Não quero nem saber Meu bem é o que mais quero Você perto de mim Amor, eu sou o que não tem fim Amor, amor, eu sou o que não tem fim